O Ministro do Transporte na Comunicação José Agostinho da Silva apresenta o projeto Resolução TOLU na Berretão na aprovação e aconselha o Ministro. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro Fidelis Leite Magalhães Atete, Convenção Internacional TOLUNE com a norma da formação salva-vida em mania no TACI, no ralo prevenção da poluição TACI, Rucirro Arricira. A Convenção, um instrumento internacional fundamental, NB, estabelece conjunto de exposições, NB, não regulamenta requisitos, NB, que o mundo exige para a nação, NB, que o mundo exige para o serviço e área marítima, NB, preenche requisitos CERA, nB, uma convenção NB-HATUR, antes que ralo canar e aeróis CERA. NB, a Convenção, um Nathan, exige para a comunidade, o serviço e aeróis CERA, precisando preencher requisitos, nB, com a convenção NB-HATUR, para ter a standard internacional. Além do Conselho Ministro, nós aprovamos o projeto de decreto lei que apresenta o chefe de governo, onde cria a comissão e elabora o plano de recuperação econômica, não comissão nem a tempo, nem a tempo, nem a nulo. Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, ZMN.